Yeah, é o boy Rairo, once again, let go Tenho ouvido tanta coisa baby, tu falas muito yeah Nosso império desmoronou, botas toda a curta em mim Dizes que nada fiz, pra tentar impedir Diz-me o que fizeste tu, diz-me o que fizeste tu Parei la salma, era só minha Não sei que dei tudo de mim, não sei que dei tudo de mim Tenho Deus como testemunha, tenho Deus como testemunha Não me fica bem Não me fica bem Não, não, não Não me fica bem Não, não, não Não me fica bem Não, não, não Nas tuas amigas já se difumaram Na tua família nada pra falar Eu fico apenas a me perguntar Mas na verdade onde foi que errei Eu sei que dei tudo de mim Tenho Deus como testemunha Diz-me o que fizeste tu A relação era só minha Não fica bem 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 Gerozook Music Inovação Na, na, na Na, na, na Na, na, na Na, na, na Não fica bem 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 Obrigado.